É a campanha Hashtag Informação Salva Vidas. A comunicação que o Rotary preparou leva em conta o que a ciência vem falando sobre a Covid-19. Sobre o tema, conversei com Henrique Vasconcelos, rotariano do Ceará, que coordena o trabalho no Brasil. O momento hoje é de esperança, mas é um momento também de muitos cuidados. A gente sabe que existem muitas dúvidas em relação a procedimentos. Infelizmente, houve uma politização dessa doença e a gente quer entrar trazendo informações. Informações baseadas na OPAS e orientadas pelo nosso escritório de Chicago. Mostrando que, em primeiro lugar, a vacinação é muito importante. E que nós temos que vacinarmos, inclusive, a segunda dose. Muitas pessoas não estão tomando a segunda dose. E tirando dúvidas sobre mitos e verdades. Uma coisa muito clara, se comunicando. O Rotary possui mais de 2.600 clubes espalhados pelo país e, desde o início da pandemia, vem ajudando no combate à doença. O Rotary vai fornecer material de divulgação da campanha para os parceiros interessados em ajudar. Unificamos material de imagem pública, de marketing e propaganda. Nós temos hoje, desde materiais de redes sociais, vamos procurar parceiros. Sindicato de ônibus, temos Basdó, foletos para ser colocados dentro dos ônibus. Nós temos já todas as artes para totem, shopping center, aeroportos, para o metrô. Nós temos também material para rádio. Então, nós diversificamos bastante esse material. Os clubes não vão ter a preocupação de criar artes. Já estarão prontas à disposição deles para que eles possam usar. E a gente trazer e mostrar também, aliás, vídeos também, mostrando o que o Rotary fez durante essa pandemia. Vidas curtas, objetivos que possam comunicar.